Pessoal, teste de resistência do óculos que não quebra, bora ver se é igual na propaganda A parte do meio já quebrou, tá? Então já não foi aprovado Bora ver se não quebra Opa! Primeira marretada não quebrou Ó! Bora ver a segunda Opa! É Ele é duro, gente, tem que resistência é boa Eu não tô batendo muito o martelo, mas a força que eu tô batendo geralmente quebra qualquer lente Opa! A parte aqui do meio, pessoal, não é resistente, tá? Questão da parte do óculos De fato, a única coisa que deve ser resistente é isso aqui Bora ver Vou bater mais uma vez É É resistente, pessoal A tela, questão de quebrar Não quebrou A única coisa que deve ser resistente no óculos é isso aqui, ó Ó Não quebrou Mas só que essa parte aqui do meio, pessoal, quebrou porque é fraca, tá? Mas é questão do meio aqui, ó Não quebrou, tá bom, pessoal? De umas marteladas Eu sou sincero em dizer Essa parte aqui é resistente, tá bom? Não quebra com facilidade Bora ver se se dobra também Opa É duro, tá? O óculos dá uma resistência pelo menos aqui na questão do dobramento Bora ver Não quebra com facilidade, pessoal Pelo menos esse aqui do meio do óculos não quebra fácil Tá bom? Até que esse óculos, ele é um grau e meio Ele é um grau só, na verdade Pra quem tem problema de enxergar letrinhas Tá? Só um grau Então, é... Bora ver A força pra quebrar ele Ela é resistente, pessoal A queda, ela é resistente Mas é só essa parte do vidro Tá bom? O resto do óculos, bora ver Aqui, ó Também no meio é resistente, ó Não quebra Ó Só que também fica amassado feio, né? Bora ver Se dá a desamassar A questão do meio dele quebrou Não é... Aí, voltou É, pessoal Até aí é resistente A parte que não é resistente, pessoal É essa parte aqui do meio Ó Aqui, ó Tá vendo? Aqui não é resistente Essa parte do meio quebra com facilidade Entendeu? Olha lá, ó Ó Essa parte aqui do meio, ó Não é resistente, ó A única parte que é resistente mesmo Igual eu mostrei É a parte do meio Pronto Aí, ó Não quebrou Então, tá aprovada aí a resistência do vidro Tá bom?